Quer aprender programação com os melhores professores do Brasil e só pagar pelo curso depois que conseguir um trabalho? Hoje, vou mostrar como isso é possível. Fala, Techers! O TechZoom é um canal com conteúdo para profissionais, estudantes e pessoas que querem aprender programação e como criar seus próprios projetos web e mobile. Por isso, estou muito feliz em anunciar que a Tribe é a nossa mais nova apoiadora. A Tribe é uma escola de programação que tem um modelo muito interessante. Você só paga pelo curso após conseguir um trabalho que te remunere pelo menos R$ 3.500 mensalmente. E o mais legal é que a Tribe também tem parcerias com empresas de tecnologia do mercado brasileiro. Com isso, você pode, além de aprender programação, conseguir o trabalho com a ajuda deles. Isso que eu achei legal, isso que eu achei sensacional. Porque você vai acelerar a sua carreira em até 12 meses, que é o tempo que o curso leva. E fora isso, você ainda pode conseguir o seu trabalho com a ajuda da própria Tribe. Eles estão ensinando e estão também ajudando a fomentar o mercado de tecnologia e programação no Brasil. Isso que é muito bacana. E é por isso que eu estou feliz em ter a Tribe aqui na família TecZoom. E a Tribe trabalha com três pilares. Qualidade, acesso e conexão com o mercado de trabalho. Eu gostei de verdade desses três pilares, porque cada um deles tem o conteúdo necessário para o sucesso do aluno. Em qualidade, você encontra um currículo com inputs do mercado. Então, você vai aprender o que o mercado precisa, o que as empresas de tecnologia precisam e estão buscando. Você também tem a eficiência com uma carga horária de 1.500 horas em 12 meses. Olha que curso completo que você vai poder fazer. Durante o curso, você ainda consegue emular o ambiente de trabalho com projetos que são propostos pela equipe de professores, para que você entenda como o mercado funciona e, o melhor, que você aprenda de forma prática tudo aquilo que está sendo ensinado. Além de toda a parte técnica, os alunos ainda aprendem como participar de processos seletivos e serem preparados para ter uma carreira de sucesso como programador. No pilar de acesso, você tem um modelo de sucesso compartilhado, aonde você só paga pelo curso se conseguir um trabalho. Isso também nos lembra que não existe a barreira de entrada, porque você só vai pagar pelo curso se conseguir um trabalho que remunere pelo menos 3.500 reais mensalmente. O curso também pode ser feito por qualquer pessoa, porque você não precisa ir até a escola, você pode fazer o curso 100% online e nas cidades onde existem uma sede, um hub da Tribe, você pode fazer presencialmente. Mas o bacana é que você não precisa sair de casa para aprender programação com a Tribe. A ideia é que você consiga mostrar que tem talento ou que tem muita força de vontade para aprender sem precisar ter recursos ou dinheiro para pagar um curso como esse. Além de aprender, de conhecer o mundo da programação, você também vai ter um currículo totalmente alinhado com o que as empresas estão buscando. E é aqui que a gente chega na conexão com o mercado, porque além de aprender o que o mercado precisa, você vai conhecer profissionais, vai falar com profissionais que já estão trabalhando e também vai ter acesso a oportunidades de trabalho nas empresas parceiras da Tribe. Olha só como isso é bacana, como isso é legal. Agora eu quero navegar um pouco no site da Tribe com vocês, porque é aqui que você vai encontrar toda a documentação, todo o currículo, tudo o que você precisa para fazer o curso. E o mais legal, a próxima turma inicia em junho e as inscrições já estão abertas. Só que tem um detalhe, você só pode se inscrever até o dia 3 de maio, próximo domingo. Então se você ficou interessado em fazer o curso, clica no link aí embaixo na descrição, no primeiro link, e vá até o site da Tribe e clique no botãozinho de inscreva-se e leia toda a página, porque é aqui que você vai encontrar as informações de como fazer o curso, de como você pode se inscrever. Além, é claro, de todo o calendário que você vai ter que seguir para poder fazer o curso. E é uma coisa muito séria, porque é sucesso compartilhado. Então você tem que se dedicar, porque a Tribe vai te dar o melhor conteúdo possível. Então é legal que você leia com atenção essa página de inscrição, veja se você realmente quer fazer o curso e depois preencha o formulário. Mas o importante, quer já começar em junho o seu curso? Então clique correndo aí no link e veja como fazer a sua inscrição. E voltando para o site, você vai encontrar aqui todas as informações, todo o currículo, tudo o que você vai aprender, além, é claro, de depoimentos de alunos e ex-alunos. E aproveitando, eu quero mostrar agora dois depoimentos de alunos da Tribe, para você se entusiasmar e clicar no link aí e fazer a sua inscrição. Meu nome é Pedro, tenho 27 anos e sou aluno da turma de outubro aqui da Tribe, no Hub de Belo Horizonte. Eu estudei no Colégio Santo Antônio, um colégio particular aqui de Belo Horizonte. Depois eu passei em engenharia na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e depois eu fiz UFOP, mestrado lá, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. O que mais me chamou a atenção na Tribe foi a proposta de ensino, a metodologia, que é baseada muito no estudo ativo, que eu acho que é muito bom para o aluno aprender. Esse negócio de você ler uma teoria e depois partir para a prática, eu acho que ele é muito valioso, você consegue aprender muito com isso. Meu nome é Matheus, tenho 28 anos, sou da primeira turma da Tribe, começou em setembro aqui em Belo Horizonte. Há menos de quatro meses eu consegui esse trabalho e tal, que eu já vou poder começar a pagar a escola, inclusive. Essa empresa que eu consegui trabalho é uma empresa líder mundial em trabalho remoto, tem dezenas de milhares de trabalhadores remotos em diversas áreas. O meu cargo especificamente é de assegurar a qualidade desses produtos, eu sou um testador manual, por enquanto, e é um trabalho remoto onde eu trabalho atualmente, assim, das seis da manhã até as 14 horas. Isso, assim, também por livre escolha. Eu poderia escolher trabalhar, por exemplo, das oito às dezessete. Olha só isso, hein, Tecker? O Matheus e o Pedro, sensacional, entraram no curso, estão tendo sucesso e estão muito felizes. E o próximo aluno pode ser você. E como eu falei, a próxima turma já começa em junho e você tem até domingo, dia 3 de maio, para fazer a sua inscrição. Mas se não der tempo, não se preocupe, porque a Tribe está abrindo quase que mensalmente novas turmas. Então, fica sempre ligado no site para saber quando a próxima começa e você poder participar. Então, ó, clica no link aí da descrição, vai para o site da Tribe, vê lá todas as informações. Inclusive, no canal oficial da Tribe aqui no YouTube, tem podcast, tem vídeos de alunos, tem vídeo de empresas parceiras, tem um conteúdo muito legal. Eu vou deixar também o link aí embaixo na descrição. Agora eu quero saber de vocês, Teckers, o que acharam da Tribe, o que acharam deles estarem apoiando o canal agora e também o que vocês estão aprendendo agora ou pretendem aprender. E lógico, o que vocês acharam desse tipo de sucesso compartilhado, aonde você faz o curso e só paga depois de conseguir um trabalho e tiver uma remuneração mínima de R$3.500. Então, vamos conversar, deixa nos comentários aí. E claro, não esqueça de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!